Quanto é preciso vender pra não ter prejuízo e começar a lucrar no seu negócio? Ter a resposta pra essa pergunta vai te ajudar a gerir a sua empresa de forma mais estratégica e obter melhores resultados. Afinal, não ter prejuízos é o que todo empreendedor quer e precisa, né? Fica por aqui porque eu vou te explicar tudo o que você precisa saber logo, logo, depois da vinheta. Oi, eu sou a Amanda e no PJ de hoje eu vou te explicar como não ter prejuízo no seu negócio. Não ter prejuízo é uma das principais preocupações na vida de qualquer empreendedor. E é só quando a gente alcança o equilíbrio entre custos e vendas que entramos na próxima etapa, que é onde todo mundo quer chegar, é de lucrar. Mas aí vem a pergunta, quanto que eu preciso vender no mês pra lucrar? A ideia é aplicar no seu dia a dia os conceitos que eu vou te ensinar logo, logo e pensar neles na hora de montar a sua estratégia de vendas, beleza? Então, sem enrolação, vamos falar sobre os dois conceitos essenciais pra poder saber qual é a quantia mínima, ou de dinheiro, ou de produtos que a sua empresa precisa vender pra ficar no azul. São eles, a margem de contribuição e o ponto de equilíbrio. Vamos começar entendendo o que é a margem de contribuição? A margem de contribuição é um termo financeiro que nos mostra o quanto de dinheiro sobra após uma venda. Como assim sobra? É aquele nosso saldo depois que tiramos os custos que estão diretamente relacionados a uma venda, como matéria-prima ou frete, por exemplo. Ou seja, é o nosso lucro bruto. Essa métrica é importante porque mostra se o dinheiro que a empresa ganha é suficiente pra cobrir as despesas e ainda deixar algum lucro pro final. E como que a gente vai saber disso? Através de uma fórmula bem simples, onde você vai subtrair o valor das vendas pelos custos variáveis e despesas totais do seu negócio. Custos variáveis e despesas? Tá, eu vou te explicar esses conceitos primeiro. A gente já falou um pouco sobre esses termos em outro vídeo, que eu vou deixar o link aqui na descrição pra você poder voltar lá depois. Mas, recapitulando rapidamente todos esses conceitos. Custos variáveis são os custos relacionados ao seu produto ou serviço como tera-prima, frete, embalagem, taxa de maquininha do cartão e tudo que vai envolver diretamente o custo da venda de um produto. Já as despesas variáveis estão relacionadas de uma maneira mais indireta às vendas, como, por exemplo, a comissão de vendas e a manutenção do produto quando for necessário. Elas são despesas que vão oscilar no mês de acordo com o que for vendido ou caso aconteça algum imprevisto no meio do caminho. Embora sejam conceitos um pouco semelhantes, é importante saber que a principal diferença entre eles está no seu propósito. Os custos estão diretamente ligados à produção dos produtos ou serviços da empresa, representando os gastos necessários para fabricar ou oferecer esses itos, enquanto as despesas variáveis são os gastos indiretos da venda. Mas, ó, lembrando que as duas estão diretamente relacionadas com a produção e comercialização do produto ou serviço, ou seja, são ligadas à venda, tá? Sabendo disso, faça o controle desses custos e despesas e aplique na fórmula para saber qual é a sua margem de contribuição. Então, agora a gente vai buscar. Pode se preparar para anotar, mas fica tranquilo que a edição vai colocar aqui na tela a fórmula para você conseguir pausar o vídeo e copiar com toda tranquilidade. Vamos lá, acompanha comigo. Você vai somar as suas despesas variáveis com os custos variáveis. Depois, pega o total dessa soma e subtrai pelo preço de vendas totais no mês. O resultado dessa subtração é a margem de contribuição. Então, a fórmula para calcular é a margem de contribuição é igual ao preço da venda total no mês menos custos variáveis totais mais as despesas variáveis totais. Algumas vantagens de saber essa margem são determinar o volume mínimo de vendas para cobrir os custos fixos e ainda gerar o lucro, estabelecer descontos com base no volume vendido de uma forma muito mais estratégica, identificar os produtos ou serviços mais lucrativos e aqueles que vão gerar prejuízo, e, finalmente, descobrir o ponto de equilíbrio, que é bem aqui que eu queria chegar. Esse é outro conceito que você precisa conhecer para não ter prejuízo no seu negócio. Então, bora falar sobre isso agora. O que é, de fato, o ponto de equilíbrio e para que ele serve? O ponto de equilíbrio é o momento em que todas as despesas da empresa, sejam elas fixas ou variáveis, que igualam às receitas totais. Ou seja, é o resultado em um balanço zero entre o lucro e o prejuízo. Zero? Como assim? Tudo que eu menos quero é ficar no zero a zero, né? Calma. Eu sei que pode parecer um pouco estranho, mas a ideia por trás do ponto de equilíbrio é evitar os prejuízos. Afinal, antes de você começar a entender quanto irá lucrar, é preciso entender todas as suas despesas e evitar ficar no vermelho. Por isso, é fundamental saber o quanto precisa faturar antes de começar a obter o lucro. Tá acompanhando? Isso vai ajudar a planejar de forma mais estratégica e alinhada com o ponto de equilíbrio. E como calcular esse ponto de equilíbrio? Você vai somar todas as suas despesas e custos fixos e dividir pela margem de contribuição que eu te ensinei agorinha. E antes que você pergunte o que são os custos e despesas fixos, eu vou te explicar. Os custos e despesas fixos, diferente dos custos variáveis, representam os gastos que permanecem constantes, independente do volume de venda. São as despesas que não mudam, mesmo quando a produção ou a venda dos serviços e produtos aumente ou diminua, ou até mesmo quando não tiver tido nenhuma venda. A maior característica desses gastos é a sua regularidade, ou seja, eles vão ocorrer todos os meses. Alguns exemplos são o aluguel da loja, a folha de pagamento dos funcionários, a conta de luz, conta de água e entre outros. Então, você vai reunir todas as despesas fixas no mês e somar elas. Feito isso, é só você dividir o valor pela margem de contribuição que eu te ensinei aqui no começo do vídeo. A fórmula magicamente vai aparecer agora na edição, então já se prepara para pausar o vídeo, anotar ou tirar aquele print para depois. Portanto, a fórmula é ponto de equilíbrio é igual a custos fixos sobre a margem de contribuição. E pronto, agora você já tem o seu ponto de equilíbrio. Agora você já entendeu como não ter prejuízo. E quando é que você começa a lucrar? Você começa a lucrar quando a margem de contribuição ultrapassa o ponto de equilíbrio. Por isso, entender a margem de contribuição é tão essencial. A função dela é indicar se a receita total da empresa será suficiente para cobrir as despesas e, ao mesmo tempo, gerar os lucros. Agora eu já te falei as vantagens na margem de contribuição, então vamos para as vantagens do ponto de equilíbrio, que vão além de servir como um termômetro para as despesas e vendas. Essa fórmula é uma ferramenta muito valiosa que ajuda a empresa de várias maneiras, como, por exemplo, mostra o quanto você precisa vender para não ter os prejuízos e pode ajudar também a identificar se é preciso ajustar os seus custos. Além disso, ela oferece ideias sobre a capacidade de produção da sua empresa. Mas, ó, no fim das contas, todos esses números e cálculos não vão muito longe se você não souber como usá-los de uma forma inteligente para que o seu negócio cresça de uma maneira saudável. E para fazer isso, uma boa gestão financeira é o ponto essencial. E caso você queira continuar se aperfeiçoando e melhorando a sua gestão, já sabe que pode contar comigo, né? Aqui no PJ tem conteúdo novo toda semana para te ajudar nessa jornada empreendedora. Para continuar acompanhando a gente, basta se inscrever no canal, ativar o sininho, que a gente tem um encontro marcado toda semana. Eu fico por aqui. Não esquece de deixar o seu like e até a próxima. Tchau, tchau!